Massinho é o novo lateral direito do Bahia. Após a saída de Jonathan, o esquadrão foi ao mercado em busca de um atleta experiente para disputar vaga com os jovens André e Douglas Morel. Com passagem pela seleção brasileira em 2019, Massinho já defendeu as cores do Botafogo e do Atlético Paranaense. No entanto, o lateral de 26 anos não joga desde fevereiro. Ele tinha contrato com o Furacão até abril do ano que vem, mas teve o vínculo rescindido após cometer um pênalti na final da Recopa Sul-Americana contra o Palmeiras. Sem clube nos últimos cinco meses, Massinho assinou com o esquadrão até o fim da Série B. Fala na ação Tricolor, aqui quem está falando é o Massinho. Sou muito grato ao clube pela oportunidade que está sendo dada a mim, poder voltar a trabalhar. É um momento muito importante na minha carreira. Mas a contratação dividiu opiniões entre a torcida Tricolor. Isso porque o lateral responde em liberdade a um processo por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O caso aconteceu em dezembro de 2020, no Rio de Janeiro. Massinho atropelou um casal que acabou não resistindo aos ferimentos. Segundo a investigação, o jogador teria ingerido bebida alcoólica antes de dirigir, estaria em alta velocidade e não teria prestado socorro às vítimas. Nas redes sociais, torcedores e torcidas organizadas do clube protestaram contra a chegada do lateral. A contratação foi bancada pelo diretor de futebol Eduardo Freeland, que assegurou que o Bahia tem garantias jurídicas em caso de condenação do lateral. Massinho lamentavelmente se envolveu num acidente, no qual ele já reconheceu seus erros, pediu perdão, e tem cumprido o que a justiça, e cumprirá tudo o que a justiça determinar. Inclusive o Bahia, obviamente, respeitará sempre as decisões judiciais. Obviamente que o clube está se respaldando com cláusulas que protejam o clube em caso de condenação. Mas enquanto a justiça brasileira permitir que o atleta desenvolva o seu trabalho, o clube vai abrir as portas e dar essa oportunidade dele voltar a trabalhar. A produção do jogo aberto entrou em contato com o Ministério Público do Rio de Janeiro em busca de atualizações sobre o caso, mas não teve resposta. Quanto aos momentos em que eu vivi, nos últimos anos, não foi nem um pouco feliz para mim. São coisas que se eu pudesse voltar atrás, com certeza teria feito totalmente diferente. Mas enfim, estou aqui para poder recomeçar. É um novo desafio para mim. E como eu vou ser repetitivo, é muito importante para mim estar voltando a trabalhar, voltar a fazer o que eu amo e espero poder contribuir muito ao nosso objetivo principal, que é o acesso. Por coincidência, a gente comentou aqui sobre essa possível contratação do Marcinho. E aí, acho que foi o Nilson Luiz, que estava na bancada e falou assim, ah, eu acho que o Bahia deve estar esperando anunciar junto com o nome de peso, para tentar amenizar a repercussão. Sobre o meu posicionamento em relação a essa história, já comentei algumas vezes aqui, né? Não sou eu que tenho que julgar o Marcinho, mas até comentamos que pelo... O que o Bahia sempre pregou, né? Era algo estranho, trazer um jogador nessas condições. E agora eu vou falar do dentro de campo. O Marcinho está aí há cinco ou seis meses sem atuar, né? Desde Severino. Então, é algo que acaba chamando a atenção de como ele está fisicamente. A gente está com a enquete, daqui a pouquinho eu vou falar da parcial nas nossas redes sociais. Mas por quê? Na mesma onda que vieram comentários contrários, ontem eu passei a ver alguns torcedores aprovando e falando, não, vamos esperar. Se ele for ser condenado na justiça, tudo bem, porque depois ele cumpra, mas agora vamos ver o que vai render. E aí, gente? Ô, Ju, eu acho que o primeiro momento, eu não quero saber se ele vai ser condenado, se vai ser absolvido. Isso para a gente não interessa, não é função da gente. O que a gente está colocando aqui é que o Bahia tinha uma filosofia e dentro dessa filosofia, essa contratação não se encaixava. Independente de julgamento ou não, o atleta lá atrás cometeu um erro que qualquer um de nós pode cometer, eu, você, qualquer um. Ninguém está fora disso, ninguém está isento disso. Mas ele cometeu um erro. Dentro da filosofia do Bahia, isso não se encaixava, isso não se coadunava. É isso que eu estou entendendo. Aí chegou o diretor de futebol executivo e a primeira coisa que ele disse foi o seguinte, quando eu cheguei aqui em março, o Bahia me entregou a chave e disse que eu sou responsável pelas contratações, que eu posso fazer o que eu quiser. Então, trouxe paciência. Tem torcida que quer, tem torcedor que quer, tem torcedor que não quer. Mas a única coisa que eu questiono era a filosofia, a diretriz da equipe tricolor. A partir daí, se vai julgar, se não vai julgar, se vai prender, se não vai prender, essa é a problema da justiça e do Bahia. O fato é que vai de encontro a uma ideia que o clube tinha. É, só vou fazer aqui uma adenda em relação ao que você falou. Claro, né, que acidentes acontecem, mas quando você bebe, quando você está em alta velocidade, aí você assume o risco. Não, lógico, lógico. É aquilo que eu disse aqui. O julgamento é outro problema, a questão é a filosofia. Você tem um mantra lá, um mantra que todo dia, a gente fala no rádio, aqui na TV, se for beber, não dirija. O próprio Bahia tem esse mantra lá. Aí, de repente, vai de encontro com sua própria filosofia, é só isso, né, questão de condenação, viu, torcedor. Se vai condenar, se vai ser julgado ou não, isso não é problema nosso. É apenas a filosofia do mantra, que diariamente a gente fala aqui, se for beber, não dirija. Aí você vai de encontro a isso, apenas isso, viu, Nelcio? Por essa questão que é séria, a contratação, ela é polêmica. Mas é uma oportunidade para o atleta. Eu estou pensando pelo lado dele agora. Ele está tendo a chance de entrar num clube grande, que está na Série B, que está oportunizando ele a trabalhar. As questões dele com o acidente serão respondidas e estão sendo na justiça. E o Bahia está se protegendo quanto a isso. Agora, fico com o que Ju falou também. Ele tem muito tempo parado. Esse lado também tem que ser observado da parte técnica, qual é o tipo de performance que ele pode entregar nesse momento, já que a gente está caminhando aí para o meio, para o primeiro terço do segundo turno. Então, é uma situação técnica que tem que ser avaliada. E a contratação é polêmica. Pelo histórico do jogador se envolveu em acidente. Havia uma questão de bebida alcoólica. Ele é um jovem, tem que ter oportunidade também, Ju. Eu penso nisso. Mas o Bahia tem que estar à centro aí. E só para aproveitar o inciso, me perdoe aqui, os nossos clubes gostam disso. No ano passado, Paulo Carneiro contratou o William Piotek, aquele que está no ABC. O Wesley Piotek. O Wesley Piotek tentou matar a mulher e tudo mais, foi condenado um ano e quatro meses de prisão. E o jogador foi contratado. Quer dizer, a tira reclamou, o presidente trouxe, não jogou. Mas estava aí no Vitória e jogou até o ABC. Não jogou, não. Fez o torcedor passar raiva. Passa raiva e jogou até domingo no ABC contra a Vitória. Mas, enfim, os nossos clubes gostam disso. Aí a paciência, a filosofia de cada clube. Agora, eu concordo com o torcedor. Tem que ver, analisar. Porque tem uma coisa que você prega, gente. Aqui, Ju, todo dia você prega uma coisa. Aí no dia seguinte você vai e faz o contrário? Não, mas porque o cara não foi jogado? Espera aí. Vamos devagar. Desculpa aí, José Carlos. A gente sabe que todos nós temos erros e vamos continuar. Ninguém é perfeito, né? Agora, tem a forma que você erra. Tem a forma que aconteceu. É uma forma difícil. Primeiro, que o esporte, ele não combina com a bebida, pô. O atleta só se prejudica com a bebida. É um carro. O carro, quando você bota a gasolina, você bota o álcool lá. Se você não continua cuidando do carro, vai comer tudo. Assim, imagine um atleta. Então, quando ele bebe e vai dirigir, ele está pondo em risco de pessoas que não vai poder responder, que não vai falar mais nada. Agora, acabou. E o que aconteceu com essa família? Então, tudo isso tem que pesar. Agora, a questão de dar chance, todos nós precisamos de ter chance na vida. Agora, o Bahia sempre defendeu uma forma de ser, mas que a gente sabe que, no fundo, no fundo, é lá e cá. A gente defende, foi uma coisa que promoveu, que elevou o nome do Bahia. Os outros clubes começaram a fazer, mas a defesa real mesmo não acontece. Essa é a realidade. A defesa do negro, quando é a questão política, é a questão de muita coisa, que eu não vou estar falando aqui, mas quando um é de um lado, é tudo do outro. Nelsinho é de um lado, nós somos negros. Mas quando vai defender, Nelsinho quer defender o lado, o partido dele não. A questão negra. A verdade é essa. Então, eu sei que é difícil esse momento, mas ele precisa ter oportunidade. Agora, essas contratações, a gente fica muito coisa também, que todos os dirigentes, tomara que dê certo, quando o Bahia traz o dirigente de um clube, eu não sei por que contrata os jogadores do mesmo clube. Será que só tem jogador no Botafogo? Será que só tem jogador no Santos, quando vê um diretor do Santos? A gente precisa mudar essa cultura e que isso possa estar errado. Que esse jogador chegue dentro do campo, eu não vou nem estar falando aqui a condição se joga das duas contratações. Eu quero falar que os jogadores cheguem dentro do campo e joguem. Porque futebol você tem que jogar todo dia, você tem que mostrar todo dia. Não adianta se jogou no Palmeiras, jogou no Santos, jogou no São Paulo. Eu quero ver se vai jogar aqui no Bahia. A gente precisa de resposta, porque para podar, para travar os meninos que estão aqui no Acrescente, ele tem que jogar. Não jogar porque está vindo do Botafogo. Eu falei ontem na rádio, o Goulart, que a gente vai ver daqui a pouquinho a matéria sobre a chegada dele, eu acho até que com essa situação do ataque oscilando, você pode dar a camisa para ele. Agora, o Marcinho não vai, vai ter que esperar uma chance aí. Você não pode tirar o André hoje para colocar o Marcinho. O André Borel, o Bahia está no G4 desde a primeira rodada. O executivo do Bahia, eu achei interessante o que ele falou. Ele conhece o garoto desde cedo, conhece o caráter do jogador e tem mais. Ele tem uma boa relação, mas uma boa relação com o treinador. E daí? E daí? É amizade? É amizade que vai jogar? No futebol. É, no futebol. Ele tem uma boa relação com o Alisson Moreira, eu conheço o garoto desde garoto. Mas espera aí, isso muda a filosofia do clube? Gente, tem que ver. Aliás, o Belitane não se pronunciou. Ele botou a cara dessa vez, foi o Freeland. Quer dizer, ele está assumindo, inclusive, a mudança de diretriz do clube. Vamos ver agora o Goulart, né? Outro nome que já vinha aí nessas especulações. E eu até comentei, mas o Goulart está na realidade financeira do Bahia. O Freeland, ele disse que o jogador se adequou. Eu queria entender como ficou isso aí, mas o que é certo é que vem aí um novo atacante para o tricolor nessa Série B. Ricardo Goulart é o novo meio atacante do Bahia. O reforço chega após rescindir com o Santos, onde fez 30 jogos e marcou apenas 4 gols. Famoso por sua passagem no Cruzeiro, quando foi bicampeão brasileiro, Goulart não conseguiu repetir esse desempenho nos últimos anos. Depois do Cruzeiro, ele se mudou para o futebol chinês e só voltou ao Brasil em 2019 para defender o Palmeiras. No Alviverde, foram 4 gols em 12 jogos. Mas a passagem dele foi marcada mesmo por uma lesão grave, em que o atacante precisou retirar parte do seu menisco, que é o responsável pelo amortecimento articular no joelho. De volta à China, Goulart fez 11 gols em 35 jogos e retornou para o Santos. Em sua apresentação no Peixe, o atacante garantiu que está recuperado do problema no joelho. Tenho trabalhado, trago um fisioterapeuta comigo há dois anos já. A gente está com um trabalho muito bom. Basta só pegar um ritmo de jogo, em troçamento com a equipe e, se Deus quiser, fazer um bom campeonato, um bom ano. Mesmo sendo um dos jogadores mais bem pagos do Santos, Goulart jogou por apenas 19 minutos nas suas últimas sete partidas pelo clube. Seu último lance foi a cobrança desperdiçada na disputa de pênaltis, que causou a eliminação do Peixe da Copa Sul-Americana. Para chegar no Bahia, Goulart teve que se adequar à realidade financeira do clube. O diretor de futebol, Eduardo Freeland, ainda garantiu que o condicionamento físico do atleta pesou positivamente na decisão de contratá-lo. É um atleta de alto nível técnico, atleta acostumado a vencer, atleta que tem se mantido em bom nível físico, inclusive, obviamente, o clube se aprofundou sobre as questões, todas as clínicas do atleta. E o fato dele ter 30 jogos na temporada também nos dá uma tranquilidade, com números importantes e participação em gols. Então é um jogador que a gente vê muito expectativa, que vai entregar grandes resultados. Bom, se a gente for olhar a história do Goulart, o que ele já fez em campo, é uma contratação que coloca o Bahia até num patamar elevado nessa Série B. Mas hoje, como está o Goulart? Vocês trariam para essa disputa? A gente pode falar que, pelo nome, pela história dele, talvez tenha sido a maior contratação que o Bahia fez até hoje. Pelo nome, pela história dele. É um jogador de qualidade, muito embora não tenha feito bons trabalhos nos últimos jogos que pôde acompanhar dele. Mas a pergunta que se faz é a seguinte. O jogador veio para cá e assim que foi liberado o Santos, o Brasil inteiro, o empresário, fez um trabalho fantástico e, olha, todo mundo queria o Goulart. E ele já estava caminhando o Cruzeiro. É isso que, de repente, o Cruzeiro intercede aqui o voo, que vinha para cá, para Salvador, e tira o Chai e leva para lá. Quer dizer, o Chai que todo mundo queria foi para o Cruzeiro. Mas o Goulart não foi para o Cruzeiro, ele veio para cá e conseguiu fazer o acordo. Gente, honestamente, não tendo outro, traria sim, até porque pode resolver a questão ali do meio para frente do Bahia. Pode. Entretanto, a gente fica com a pulga atrás da orelha. Aquela interrogação, poxa, você é tão bom assim, você está com tudo isso. Por que ele foi bonzinho? Reduziu o salário para o Bahia e não foi para outras equipes? Enfim, de repente, a amizade particular com o executivo de futebol, o carinho pelo presidente, o amor pelo Bahia, fez com que ele venha para cá. Mas, enfim, está aí. Boa sorte que, realmente, ele faça o melhor vestindo a camisa tricolor. Os números do passado dele são bons, né? Um jogador tecnicamente muito bom. Os números atuais, eu não concordo com o Filan, são números discretos. O Goulart, aos 31 anos, não é um jogador que está crescendo na sua performance, nem sequer mantendo o auge. Ele já está numa fasezinha de decréscimo, que é natural acontecer. O que tem que ver é se essa discreta queda que ele vem tendo ainda assim será o suficiente para ele ajudar o Bahia tecnicamente. É possível que sim. Se o jogador tiver fisicamente inteiro para participar, ele tem qualidade técnica dentro de uma Série B para ser uma peça que ajude os demais dentro de uma engrenagem de um sistema coletivo. Não creio que ele se destaque individualmente, mas é um jogador que vai ajudar, porque tecnicamente ele é bom, se ele for bem encaixado e estiver motivado com essa oportunidade de ter até uma minutagem maior, que a gente viu que no Santos ele não jogou tanto assim, ele pode ajudar o Bahia, que o Bahia tem carência nesse tipo de função de jogador, função tática. A gente vê que é uma contratação, sim, de um grande jogador, mas não vejo como a necessidade do Bahia agora. A necessidade do Bahia agora é quem faça gol. Ele fez quatro gols. Ele fez quatro gols em 12 jogos. Os números não são bons. Ele vai criar para fazer para quem? Quatro gols em 30 jogos. Em 30 jogos. O Bahia precisava ir atrás de um atacante. Essa conversa de que ele baixou o salário, o salário que ele veio ganhando no Bahia, com certeza contrataria um grande atacante para jogar no Bahia, se fosse de fora, alguma coisa, para tentar resolver, porque o Davó não é atacante, o Jacaré não é atacante, é jogador de beirada, o Bahia está cheio de jogador de beirada. Só tem o Rodalheira, né? Nas características que você está colocando. Ou pegar o menino sub-20 lá, que tem 1,93m, para ter uma jogada diferente, alçar uma bola lá, fazer um jogo diferente. Mas assim, eu investiria mais esse dinheiro em buscar um atacante, um cara que fizesse gol. O Bahia precisa de fazer gol. Até porque a garotada do meio campo do Bahia começou a dar resultado, né? Essa meninada que o Anderson trouxe para a equipe do Bahia começou a dar resultado. Começou a colar, o Bahia começou a melhorar, começou a chegar. E ali no meio campo, por incrível que pareça, você viu o passe dos jogadores do Bahia no último jogo, você ficou surpreso. Opa, mas espera aí, até a Jacaré, dando um passe quase que de letra. Eu concordo com você, Zé. Trouxe sim, mas acredito também que não era a prioridade. A prioridade é o fazedor de gols.